A CIDADE NO BRASIL 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 Curtinha pra cair Curtinha pra bunda Curtinha pra cair Olha, olha onde é o céu E eu concordo com esse carro Vai se undarmo assim A novinha tá grita Oi, ela tá grita Oi, ela tá grita Ela tá grita Ai, não vem a barriga Oi, ela tá grita Oi, ela tá grita Curtinha pra cair Curtinha pra cair Curtinha pra cair Então vai da vida 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 Então vai da vida